Dia, poesia, no meio do nada Entre prisioneiros e soldados Eu levei minha vida e minha história Com esta canção De linhas tortas e tristes palavras Interrompidas Que me fazem chorar e rezar E gritar Abre a porta Fecha a porta Abre de seus amores Todo homem tem o direito de viver Todo homem tem o direito de ser livre e independente Todo homem tem direito Se o amor me esqueceu Eu jamais o esquecerei Se Deus me esqueceu Eu jamais o esquecerei Para sempre sou Teu Para sempre Te amarei Se a vida me atrapalhou Eu jamais atrapalharei Se o pecado me atingiu Eu jamais o atingirei Para sempre serei santo Para sempre serei Teu amor Meu Deus Se sou jovem hoje Fui criança ontem E seria adulto outro dia Alcançarei Alcançarei a paz depois Pois e mesmo assim, a vida permanecerá eterna, no céu e na terra. Andei sonhando pelos quatro cantos do mundo, mas foi no absurdo que eu nasci e vivi. Que a loucura da vida chegou ao seu apogeu e levou todos os meus sonhos para o pior lugar do mundo. Onde a morte me beijava com seu hálito mortal a todo momento e diariamente. Me transformando num céu azul de dor, onde havia a cruz azul de nosso Senhor o amor. O madeiro que pegou fogo e se transformou em bênção de nuvem azul, em forma de cruz. Para levar a praz do amor para as vítimas do holocausto. Diante de tantos medos, diante de tantos perigos. Me perdi entre obstáculos que eu nunca desejei, mas a vida se renova a cada pôr do sol e a cada novo amanhecer. Onde retiro minhas forças e energias do crepúsculo das noites, no crepúsculo das mentes, no crepúsculo dos olhos, no crepúsculo do viver. Quando a luz invade a noite e o dia se faz energia ou pura magia. Com a voz de um louco diamante eu continuei o meu caminho. E fui seguindo seus passos na solidão. Sempre sozinho na escuridão ou no frio de uma tempestade. Até te reconhecer no céu gritando. Abre a porta. Fecha a porta. Abre-te, César. Todo homem tem o direito de se defender do mal. Mentindo. Todo homem tem o direito de se defender das injustiças sendo falso. um chifre de ferro e rabo diametista. Eu vivo assim ao juiz. Pobre diabo, querendo incendiar o resto do mundo Te cumprimentar, era cumprimentar o anjo da morte E o próprio diabo, querendo me puxar para o seu lado Aprendi que mentir para o diabo é sabedoria Aprendi que mentir para a própria morte é continuar vivo e ter esperança E sair daqui vivo Aprendi que o inferno nunca é maior Do que a inteligência do homem e da mulher Nada do que ele pensa tem significado Ele é um tipo doidão Ele só pensa em menina xarope, ele é mesmo pão Sua voz se parece com uma patente ou privada Nela não se ouve o coração Tudo que ele faz tem um sentido proibido Olha a tua doidão Sobe no pé de jaca, menino Desce comendo limão Se não fosse você não seria ninguém Se não fosse você não seria outra pessoa Que me seguiu e me prendeu em Auschwitz E roubaram tudo que eu tinha Se não fosse você não seria maluco nenhum Se não fosse você não seria louco algum Que me escravizou me matando aos poucos Como amor em uma cruz Agora eu sei, só me faltou a coragem De tirar num ditador e louco pra eu me atirar Entre os condenatos de Alchevez Quando perdemos muitos membros de nossa família Para um tirano com suas loucuras A primeira coisa que passa pela cabeça É estar junto com eles Seja onde for Na vida ou na morte Na tortura, no trabalho ou no extermínio Se vestimos o uniforme errado É porque nossa mente não vai bem Em função das adversidades Perdas em Auschwitz Ou seja Estamos loucos E com medo de dor É porque nós, sagtés Estamos loucuras bem